Em relação ao choto de gestão, fala um pouco da gente desse trabalho que tem sido feito em Minas e como que vai ser a continuidade desse trabalho agora com o novo centro administrativo que foi inaugurado. Bem, na realidade o que nós fizemos em Minas Gerais foi mudar a visão do serviço público. Nós evoluímos. Minas Gerais apresentou ao Brasil um tema novo há muitos anos, há sete anos atrás, quando o governo AES começou. E nós mostramos o seguinte, é importante investir na gestão pública, é importante investir na administração pública, é importante olhar os servidores, é importante olhar os usuários dos serviços públicos, é importante termos metas e termos resultados no serviço público. Aliás, isso não é nenhuma novidade no mundo, é novidade no Brasil, que o mundo civilizado, os países que adiantaram, que foram para frente no mundo, já tinham essa metodologia e esse instrumento. O que nós fizemos foi trazer isso para a agenda brasileira, começando por Minas Gerais e nos tornamos um modelo. Equilibramos as contas de Minas Gerais e fizemos investimentos. Vocês mesmos são testemunhas. Há sete anos atrás não havia tantos investimentos como temos agora. Então, esse grande esforço veio sob o nome de Choque de Gestão e outro programa chamado Estado para Resultados. Mas a administração pública, ela é dinâmica, ou seja, a gente faz muito, mas ainda há muito a fazer. Então, nós sempre temos que continuar sendo criativos, sendo empreendedores, sendo corajosos para apresentar novos programas e novas propostas. É o que estamos fazendo agora. Obrigado. Governador, a última. Houve um acordo que fosse fim à greve dos professores. Existe um plano de governo para a próxima, que algumas prioridades na educação? Sim, não há do primeiro. O encaminhamento à Assembleia, já na semana passada, do projeto de lei que cria o novo padrão remuneratório da educação. Vocês perceberam, durante o processo da greve, que havia sempre uma grande discussão sobre a composição da remuneração do professor. Normalmente, o empregado, a empresa privada, vocês que estão aqui, eles têm um salário X. Um salário X. E no caso da remuneração do professor, esse salário é composto de mais de 20 parcelas. Então, há uma polêmica. Qual é o piso, qual é o teto? Então, para acabar com essa polêmica e acabar com os famosos penduricalhos que criavam confusão, levavam a uma desigualdade e mesmo a uma distorção na remuneração, o governo apresenta a proposta de criar um padrão remuneratório único, chamado subsídio, que alguns estados já adotam. O Espírito Santo, o Mato Grosso do Sul já adotam esse critério. Ou seja, nós vamos colocar um valor único. Esse valor único, é claro que as pessoas na carreira vão progredindo de maneira horizontal e vertical. Mas a remuneração é composta de uma só parcela para acabar com a polêmica. E nós subimos, colocamos então agora. Veja bem, até o modelo atual, todas as parcelas somadas levavam R$ 935,00 como o piso. Agora nós passamos, para as mesmas 24 horas, para uma parcela única de R$ 1.320,00, um aumento de 40%. E mais ainda, para aquele professor que, por sua vontade, optar para dar 30 horas, 30 horas também faz um crescimento. Nas 24 horas, são 18 de aula e 6 de preparo. Nas 30, são 20 de aula e 10 de preparo. Então, por somente duas horas a mais de aula, nós estamos colocando um vencimento, um valor de R$ 1.650,00. Ou seja, um aumento de mais de 80% em relação àquilo que é hoje. É uma proposta que não é para entrar em vigor agora. Porque, como eu disse desde o início, no momento da greve, que o Estado não pode agora, pela lei eleitoral, pela lei de responsabilidade fiscal, criar esse novo patamar. Que impacta a folha em mais de R$ 1,3 bilhão, mas é uma carreira importante. Nós vamos tornar a carreira do magistério mais atraente. Isso, fomos para a Assembleia, vai ser discutido na Assembleia e entraria em vigência a partir do 1º de março do ano que vem.